Conseguiram a classificação para amanhã, que é isso que todo dia vocês vão tentar. Como é que foi o jogo contra a T1 na tua visão? Não falo muito com você, né? Só dou uma fugidinha, esse campeonato tá difícil, tá difícil. Eu diria que foi um jogo apertado, obviamente a nossa meta aqui é reconciliar nossa confiança. A partir daqui a gente estregou lá contra a 9z, mas ficou e abalou bastante o time. Então acho que tá sendo um processo, conversamos hoje. Fizemos luta pra NUK, de forma de se dizer. E acho que a nossa meta aqui agora é... vamos falar. Crescer no campeonato na parte da partida, entendeu? O nosso foco é, obviamente, passar pro Major, mas tem um longo caminho pela frente. Então a gente vai focar um passo cada vez, tentar melhorar a performance de cada um. Porque a gente não tá no nosso A game ainda, eu individualmente tô falhando bastante. Então acho que o foco é esse pra gente. Tá aí, amanhã, então, o jogo é contra Nautos, né? Qual que você explica? Ganharam do plano hoje, plano que era favorito pro jogo, o que você espera? Olha, agradecer um pouco o Cid, né? Eu acho que deve ser o confronto mais fácil dos outros times, porém, se eles estão 2-2 eles merecem. Então não dá pra acontecer o salto alto, amanhã tentar fazer o jogo, pegar nosso mapa de conforto, estudar um pouquinho eles e bala no server. Até sem mais nem menos. Sem mais ou menos. Agora eu tô curioso pra saber que horário que vão ser os jogos amanhã. Ah, agora tá definido, né? Porque a gente joga o último de jogo de hoje, então a gente vai jogar o último de amanhã, provavelmente. É. Olha lá. Espera, eu tô na fonte aqui. Eu tô na fonte. Assim que sair eu posso atualizar vocês. Eu acho que provavelmente o PEN contra a TK deve ser o primeiro de amanhã. É. Dá recado nenhum? Ah. Recado? Recado brasileiro? Não parem de acreditar. Tá lutando até o fim. Muito importante. Aí. Gote, né? Gote, né? Gote, né? Gote, né? Imperial que luta aí, né? Continua lutando pela sobrevivência, velho. Tá de boa, tá de boa. Tá? Tá de boa, tá de boa? Tá aí. Descansa aí, tá? Tem mais alguém aí? Moscante? Vamos ver aqui, vem aqui, ó. Você precisa enrolar até sair o horário dos jogos aqui. Vamos enrolar aqui? Vamos ver aqui, ó. Ó o Fer...